Parece notícia velha, mas é notícia novinha, fresquinha a notícia dessa manhã. Mais uma paralisação afeta os passageiros de ônibus aqui da capital. Os funcionários de duas empresas do consórcio STS não estão saindo das garagens. E a Vanessa Botoli circulou pela cidade nesta manhã e mostra se houve transtornos. Para os passageiros o problema não é mais novidade. Que coisa séria está sendo isso aí, uma pouca vergonha. Sexta-feira passada já foi a linha da coisa, né? Agora de novo, por que eles estão fazendo isso aí? Paradas cheias e ônibus lotados. Muitos passageiros sem informação, pegos de surpresa. As paradas tudo tumultuado, os ônibus assim parecem uma laque sardinha, não dá nem se mexer. Comecei a ser esse novo estágio, né? Daí eu não sei se eu vou ressarcida com o valor pago da lotação. Nas empresas, momentos de tensão. Se sair um carro aqui e voltar alguém machucado, é responsabilidade da empresa que aquele rapaz está forçando. O pessoal queria sair, aí trancaram o portão. Só isso, a gente está tentando sair. A empresa conseguiu inclusive uma ordem judicial? É, conseguiu uma ordem judicial, só que a brigada não está aí. A brigada não veio cumprir a ordem judicial. A paralisação ocorreu nas empresas VTC e Trevo do consórcio STS na zona sul aqui de Porto Alegre. O protesto da categoria foi motivado pela demissão de um funcionário e descontos nos tickets, alimentação e também no salário, por causa da greve de janeiro e fevereiro. Isso equivale no salário do motorista em torno de quase 800 reais e no salário do cobrador quase 300 reais de desconto. A categoria reclama que como a justiça ainda não julgou se a greve foi legal ou não, os dias parados não poderiam ter sido descontados. Por enquanto, os trabalhadores seguem mobilizados e não a previsão de quando o serviço deve ser normalizado. Eu trabalho por produção, ficam sem ônibus e queimam mal. Vocês viram ali na reportagem a reclamação em relação à conduta da brigada militar. A gente fez contato com a brigada militar que informou que o primeiro batalhão está sim de prontidão para cumprir a determinação judicial, contanto que seja solicitada a força policial pelo oficial de justiça, o que não foi feito até agora. A nossa produção entrou em contato com a assessoria do tribunal, mas até o momento nós não tivemos resposta.